Tu vai tomar de G3, tu vai tomar de G3 A barma é de vigário e o justo é nosso rei Tu vai tomar de G3, tu vai tomar de G3 A barma tá na formiga, venceremos outra vez Ô Deus de Abraão, que domina o mundo inteiro Não é brincadeira não, eu tenho orgulho em ser funkeiro E se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu falo do nosso eterno rei que é Davi Se liga meus amigos, Jesus está voltando Não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono Se liga meus amigos, na formiga bala come Para de olho grande, os caranguejos estão com fome Olha sangue e pão, caranguejo né siri Para de mancar, dá que o balão é logo ali Porque tu vai tomar de G3, tu vai tomar de G3 A barma é de vigário e o justo é nosso rei É, tu vai tomar de G3, tu vai tomar de G3 A barma tá na formiga, venceremos outra vez Eu sou o comando e não sou comandado Se vier de gracinha, você vai voltar furado E se tu vacilar, não entra nessa de alemão É o crime, né? O creme é o comando vermelhão É, tu vai tomar, tu vai tomar Porque a barma, e o justo é nosso rei Tu vai tomar de G3, tu vai tomar de G3 A barma tá na formiga, venceremos outra vez Tu vai tomar, tu, tu vai tomar de G3